Olá minha gente, estamos de volta com o nosso boletim da CPI e hoje vamos falar sobre patriotismo de Araque. O empresário Luciano Hang, conhecido como o véio da Havan, quer parecer tão patriota que passou a adotar uma vestimenta cafona com as cores da bandeira nacional. As gravatas e os sapatos são verde e amarelos e o terno é todo verde, bem por isso chamam-no também de louro José. Só que seu patriotismo, todo esse patriotismo aparente é fake, é de Araque. Começa que o empresário tem uma rede de lojas cujos prédios são a réplica da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E ainda por cima, o símbolo da loja é uma cópia da Estátua da Liberdade de Nova York, um dos ícones do poderio norte-americano. Além do viralatismo e da vassalagem que ele rende aos norte-americanos, como se sabe, o imperiquitado empresário apoia um governo notoriamente entreguista e antipatriótico, que está dando de bandeja aos gringos o nosso pré-sal, a Petrobras, a Embraer e até a base de Alcântara. Para completar a farsa, o patriota enfeitado confessou agora na CPI da pandemia que tem contas no exterior, ou seja, em vez de investir seu dinheiro em solo pátrio, como faria um bom patriota, vai engordar os cofres, as reservas e a capacidade de investimento dos outros países, como faz todo patriota de Araque. Por hoje era isso. Aguardem novos boletins da CPI da pandemia. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.